Moça, qual o tamanho dos teus sonhos? Diz pra mim quais são teus planos, diz pra mim Ei moça, qual é o teu segredo? Por favor não tenha medo, vem pra mim Você me faz tão feliz Você é tudo que eu sempre quis Então vou amar você Eu vou, eu vou Menino eu vou te conquistar Eu vou, eu vou E pra sempre vou te amar Eu vou, eu vou Menino eu vou te conquistar Eu vou, eu vou E pra sempre vou te amar Moça, não precisamos perder tempo Pra ser feliz não tem idade Minha felicidade Ei moça, não fuja dos teus sonhos Amar e ser amado é muito bom Como é bom Você me faz tão feliz Você é tudo que eu sempre quis Então vou amar você Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Menino eu vou te conquistar Eu vou, eu vou E pra sempre vou te amar Eu vou, eu vou Menino eu vou te conquistar Eu vou, eu vou Menino eu vou te conquistar Eu vou, eu vou E pra sempre vou te amar Eu vou, eu vou Menino eu vou te conquistar Eu vou, eu vou E pra sempre vou te amar E pra sempre vou te amar Eu vou, eu vou 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 Eu vou, eu vou, eu vou Obrigado.